A Casa de Artes e Ofícios Ateliê Carlos Botelho nasceu de uma proposta de orçamento participativo de 2014. O imóvel, em Ruínas, foi totalmente recuperado e vai agora ficar a cargo da Associação Arte Urgente, que fez a proposta e vai dar agora seguimento à criatividade aqui iniciada por um dos mais ilustres artistas portugueses do século XX. Vamos trabalhar a parte muito da educação integral das crianças, com workshops, com o sentir, com o fazer, com o pôr a mão na massa, e não só com os crianças, com os adultos também, todo tipo de áreas, a joelheria, a escultura, o teatro, a dança, a fotografia, a pintura, portanto, será bastante vasta e ampla. Muito contente, porque esta casa quando foi construída, foi construída como casa de férias, mas também como ateliê, daí a configuração que ela tem, grandes áreas e grandes janelas para ter luz e poder pintar, que era o que o meu avô fazia. Esta infraestrutura constitui um polo de desenvolvimento e, consequentemente, trata-se de uma grande mais-valia para o Conselho em geral, e de maneira que estamos muito felizes por ter surgido esta oportunidade de podermos, doravante, beneficiar desta infraestrutura. Foi uma recuperação que foi feita com muito gosto, todos nós beneficiamos, as nossas crianças, os nossos vizinhos, e, como dizia há bocadinho o Presidente da Câmara, também uma maneira de todos nós nos envolvermos, nos sentimos envolvidos na vida daqui da comunidade. A Casa de Artes e Ofícios Ateliê Carlos Botelho, abre o público em maio, com atividades artísticas e de bem-estar para munícipes de todas as idades. A Casa de Artes e Ofícios Ateliê Carlos Botelho, abre o público em maio,